Olá galera, o ex-BBB Rodrigo Mussi se pronunciou hoje através de sua conta no Twitter para desmentir as declarações que sua mãe fez em entrevista ao Domingo Espetacular que foi ao ar ontem, dia 21 de agosto. A mãe de Rodrigo Mussi disse que ele tem um amor doentio por ela e que quando era criança era muito ciumento, não gostava de dividir a atenção dela com ninguém. A mãe de Rodrigo Mussi também disse que é mentira, que ela queria se aproveitar dele e pediu 50 mil reais. Ela disse que na verdade, esses 50 mil reais seria para pagar o empréstimo que ela fez para ajudá-la a viajar para a Austrália. Rodrigo Mussi viu a entrevista, não aguentou calado e rebateu as coisas que a mãe disse. No Twitter, Rodrigo Mussi disse Galera, bom dia, eu realmente gostaria de vir aqui e dizer Sim, minha mãe sempre esteve ao meu lado e sim, ela me ajudou quando fui para a Austrália mas, infelizmente, isso nunca aconteceu. Se um dia quiser se redimir de algum erro na vida, faça isso baseado na verdade e de coração aberto, assumindo seus erros. Gostaria muito de tocar minha vida e seguir em frente em paz. Me dói demais ter de ficar sempre voltando ao passado neste assunto que é bem sensível. Poxa, eu tento superar e viver. Chega a ser desumano ter de via público, dizer este tipo de intimidade da minha própria mãe. Chega de personagem que nunca existiu, egoísmo e mentiras. Quero paz. Pra mim, pra ela, pra nós. Comente aqui, você acredita na versão da mãe de Rodrigo Mussi ou na versão dele? Comente aí e te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho